Música Até 2000, o campeão mundial de longboard era definido em apenas uma etapa. Nesse formato, o veterano australiano Nat Young foi o vencedor entre 88 e 90. Dez anos depois, já em 2000, nas ondas de Ibituba, Santa Catarina, Bo Young levou Caneco de volta para a Austrália, exatamente dez anos depois do último título conquistado por seu pai, Nat Young. O primeiro título de Bo foi também o último da sequência de campeões definidos através de apenas um confronto. A disputa do mundial de longboard entrou no terceiro milênio com novidades. A partir de agora, o número um do pranchão será definido através de um circuito com três provas, o World Longboard Tour, sendo que a primeira aconteceu no início de julho em ondas pequenas na costa da Caparica, em Portugal. Nessas condições, os americanos dominaram as fases decisivas, transformando as semifinais numa disputa caseira e, afinal, uma festa dos Estados Unidos com a vitória de Kevin Connelly sobre o Joe Tudor. Os brasileiros tiveram uma boa participação com Picuruta Salazar, Olimpinho e Danilo Rodrigo, chegando às quartas de final, finalizando na quinta colocação. Já no Brasil, mais especificamente em Saquarema, no Rio de Janeiro, palco da segunda prova do primeiro circuito mundial de longboard profissional, a história foi outra. Um encontro dos principais nomes do pranchão da atualidade no Maracanã do Surfe Brasileiro. Um show de técnica e classe em uma onda de nível internacional. 85 competidores de nove países participaram da segunda etapa do circuito mundial de longboard 2001, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Depois de dois dias de disputa em Itaúna, após quatro fases, entraram na água os 32 longboarders escalados nas oitavas de final. Em baterias de quatro surfistas, competiram pela primeira vez os 14 principais pré-classificados do circuito e mais dois convidados, Jeremias da Silva e Mauro Pacheco, enquanto os outros 16 participantes vinham do round de 48. Em um dia de sol e céu aberto, as ondas com cerca de um metro quebravam para os dois lados. Um palco de gala para o defensor do título Boiang, na luta pelo bicampeonato. A quinta fase da segunda etapa do circuito mundial de longboard 2001 proporcionou atuações de alto nível nas ondas que quebravam no ponte. Um show que alternava entre o surf clássico e as arrojadas manobras das pranchinhas, adaptadas para os pranchões. Phil Rajman e Amaro Matos foram duas perdas de peso para o time verde e amarelo nessa fase. Dos dez brasileiros escalados, quatro sobreviveram para o próximo round. Na quarta bateria, o local Jeremias Mica da Silva se viu em uma situação estranha. Ao surfar uma esquerda rabeada por Joel Tudor, que não foi punido por ter ficado em pé primeiro na prancha. Cada competidor tinha os objetivos bem definidos, diferentes em sua maioria. Nesse caso, Tudor, um ícone do esporte, corria para aprovar o título de melhor do planeta, enquanto Mica lutava para abrir fronteiras, sonhando até mesmo em um dia seguir o mundial. A situação diferente é de Mica e Tudor, aconteceu com outro local, Robledo de Oliveira, que vinha embalado e nessa mesma bateria cometeu uma interferência no também americano Cotts Simpkins. No final dos dezesseis estreantes, onze seguiram na competição, junto com outros cinco longboarders que já vinham na batalha. Pô, a bateria foi disputada, foi boa, abri a bateria com uma onda boa. Dei sorte que moro aqui, o time escolhi legal as ondas, estava ganhando até o final, mas no final ele achou uma onda que foi para o bico e deu uma virada. Mica e Tudor Mica e Tudor Mica e Tudor O mar obrigou os organizadores Maraca e Otávio Pacheco a adiantarem o cronograma correndo para terminar o campeonato no sábado. Assim, a sexta fase da segunda etapa do circuito mundial de longboard de 2001 entrou na água na sequência, com quatro baterias de quatro atletas, sendo que os dois primeiros passariam para as quartas de final, primeira com disputas no sistema homem a homem. Iniciando a participação brazuca logo na primeira bateria, Picuruta não fez por menos, pegando a melhor onda que valeu 9.25 e também fazendo o maior somatório, 23.75. Esse confronto saiu da disputa o campeão do mundo em 2000, Goiang. O sacoarei uma onda, hoje não está muito constante, então o negócio é você não ficar muito no outside, vir um pouco para o inside e pegar as intermediárias que são as que estão abrindo mais. É difícil, não, o campeonato mundial, não vou falar aqui sobre o que eu passei, que foi uma bateria fácil, porque estaria mentindo, realmente, graças a Deus, o fator só estava do meu lado. As ondas continuavam bombando em Itaúna e apenas uma leve brisa do quadrante sul dava sinal da chegada da frente fria. Nessas condições, mais dois brasileiros entraram na água buscando a classificação para as quartas de final. De um lado, Jeremias Mica da Silva e Augusto Saldanha, e do outro, o rei do estilo, Joel Tudor, e o australiano Josh Constamble. Sem um swell consistente, Mica e Constamble acabaram desclassificados. Já Tudor foi o mais regular, vencendo a bateria e seguindo junto com Augusto Saldanha, que correu por fora, garantindo mais um brazuca nas quartas. Em relação à fase anterior, o sexto round da segunda etapa do Mundial de Longboard 2001 foi bem melhor para os brasileiros. Os quatro classificados enfrentaram as ondas de Itaúna e Saquarema, sendo que apenas um foi eliminado. No confronto que desclassificou o havaiana Boga Perkins e o americano Devon Howard, o carioca Marcelo Freitas foi o próximo a garantir a classificação, passando em segundo em uma bateria disputada, onde a diferença de pontos entre os três primeiros colocados foi de décimos. Jai Burns da Austrália foi o primeiro classificado, marcando para a fase homem a homem um duelo particular contra Freitas. Disse nessa ocasião. Sous-titrage Société Radio-Canada No surf, ao contrário do que reza a política, havaianos e norte-americanos não têm a mesma nacionalidade. O resultado da última bateria da fase de 16 competidores não deu chances para polêmicas, com um havaiano e um americano classificados. No caso, Zach Howard e Lance Rucano deram passagem para Duane De Soto em segundo e Colleen McPhillips, que finalizou em primeiro marcando 22.65, a segunda melhor média do evento até então. Hopefully, it stays like this. It's a good longboard waves. I hear it's supposed to get pretty big, so who knows? It probably will turn into not a longboard contest, but we'll see. Saquarema faz parte da história do surf brasileiro, refúgio dos jovens e intrépidos surfistas do Rio de Janeiro nos anos 70. Itaúna também foi palco dos famosos festivais nacionais que uniram o surf ao rock e à contracultura. Na verdade, a gente veio aqui em busca da onda perfeita, né? E eu me estabilizei aqui durante muito tempo, abriu a primeira fábrica de prancha aqui e a gente começou a realizar eventos, os grandes festivais de surf, a gente já começou a trabalhar na organização de eventos, fundamos a Associação de Surf de Saquarema. Os festivais de Saquarema eram incríveis, né? Eu me lembro, na época que a Rita Lee cantava aqui, o palanque era pequenininho, o show das ondas era enorme, quebrando atrás da laje. Eu me lembro de algumas competições no Alamoana que quando entrava um, começava a bateria. Tinha baterias que ninguém conseguia atravessar de tão grande que estava o mar. a angulação de neste, mar 8, 10, às vezes até, não sei, um pouco maior. Normalmente, o dia de competição, terceiro da segunda etapa do Mundial de Longboard 2000, já teria terminado depois das 12 baterias de 30 minutos que rolaram na ensolarada sexta-feira nas ondas de Itaúna e Saquarema. Mas a expectativa pela chegada da frente fria aumentava a cada minuto e o objetivo era que no sábado rolassem apenas as semifinais e a final. Na primeira bateria das quartas, Picuruta Salazar e Jason Ribbink travaram um duelo de gerações. O mesmo biotipo e o ataque técnico equilibraram o confronto, com Picuruta marcando 21,40, superado por pequena diferença pelo sul-africano, que chegou aos 22,60. Picuruta repetiu a quinta colocação conquistada na primeira prova em Portugal, enquanto Jason garantiu a primeira vaga na semifinal. I've had a couple of waves and I'm really stoked to have got through. I really respect Picuruta as a longboarder, so I feel that I'm lucky to have advanced, but I'm really stoked. A segunda bateria das quartas de final da segunda etapa do Circuito Mundial de Longboard 2001 foi a vez do niteroiense Augusto Saldanha enfrentar o sempre favorito Joel Tudor. Com o apoio da torcida, Saldanha levava vantagem por ter o maior conhecimento do pico, optando por investir nas ondas intermediárias. Por sua vez, Tudor optou por fazer uso da prioridade, que dá o direito do competidor escolher a onda independente do posicionamento. Mesmo com a possibilidade de pegar as melhores, ele somou 2,6,5% e 5,75% em suas três melhores apresentações, fazendo um total de 18,75% no final da disputa. Do outro lado, Saldanha, derramando água no chope do americano, marcou um 7,25%, somando 19,15%, fechando com Jason Riebeck, o primeiro confronto das semifinais. Eu acreditei até o final. Foi isso. Ele ficou com a prioridade, a bateria inteira. E eu fiquei nas merrecas. E elas subiram e fizeram parede. Não tem tática, mano. Deixe cada um surfa a sua onda. Não vou marcar ninguém, não vou cercar ninguém. Vou pegar as minhas ondas. É isso aí. Na terceira bateria das quartas de final, ninguém apostava no australiano Jai Burns, nono colocado em Portugal, mas um competidor que não está na lista dos favoritos. Já Marcelo Freitas era o terceiro e último brazuca a tentar a sorte. A esperança para desempatar a história dos brasileiros na competição, depois da desclassificação de Picuruta e a vitória de Saldanha. Para a infelicidade do público que aguentava firme a maratona de baterias, Marcelo acabou superado por Jai pela pequena diferença de 35 décimos. Espero que eu possa continuar e vou começar a estar em Sacuarema. É um lugar lindo, eu amo. Fechando as disputas das quartas de final da segunda etapa do Mundial de Longboard em 2001, o último confronto do dia nas ondas de Itaúna em Sacuarema, colocou frente a frente o havaiano Duane de Soto e o americano Colin McPhillips. Campeão Mundial em 1999, McPhillips deu uma dura em Duane que levava a ligeira vantagem nos minutos finais. Nos últimos instantes da disputa, Colin precisava de poucos pontos, mas a onda não veio e a bateria terminou com a vitória suada de Duane. Falca! Colin é um dos melhores surfers de contes que eu conheço E isso me deu para a última onda, você sabe? A última onda que me levou, Colin é tão consistente Ele é um dos mais difíceis que eu posso imaginar E eu managei isso, eu estou muito orgulhoso Como era esperado, no final da sexta-feira o dia mudou da água para o vinho Com a entrada do forte vento sul A frente fria chegou pesada no sábado decisivo Trazendo vento e chuva, levando a mudança das condições do mar Depois de checarem na internet que a situação do tempo iria piorar ainda mais no domingo A primeira semifinal foi convocada para entrar na água Augusto Saldanha e Jason Rebeck chegaram no outside sem ideia de onde seria o melhor lugar para esperar uma onda surfável O mar mexido deixava os competidores escondidos entre as ondulações Ambos buscavam o melhor resultado de suas carreiras e Jason teve mais raça Conseguindo fazer 20 pontos e meio, deixando Saldanha precisando de duas ondas para reverter o placar Moral da história, Jason na final e Saldanha na terceira colocação O melhor resultado dos brasileiros nessa temporada As condições são muito difícil, são um tomate de test Foundation É um, é um, é uma verdadeira test, por que não é um tipo de sequência de ways É só que as camisetas aparecem em todo o show, então você tem que ser alerta, você não só se senta em um lugar de descanso, então é difícil e as camisetas são bastante poderosas, você sabe? Na segunda bateria da semifinal da segunda etapa do Mundial de Longboard nessa temporada, Jai Burns e Duane de Soto travaram uma disputa mais equilibrada e menos dramática. Depois de desclassificar McPhillips, Duane era um franco atirador e chegou a liderar o confronto, pelo menos até os minutos finais, quando o iluminado Jai arrancou um incrível 7.25, definindo o resultado a seu favor. Duane terminou precisando de 7.16 para superar o australiano, que somou 15.65, completando a grande final. O resultado deixou Burns quase sem palavras. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. A final da etapa brasileira do Mundial de Longboard 2001 rolou em ondas que não seriam surfadas em um dia qualquer de freesurf. O mar mexido ia engrossando com o passar do tempo, o que não impediu que Jai Burns e Jason Rimmick chegassem no outside para decidir um duelo entre a Austrália e a África do Sul na histórica Itaúna. Rimmick parece ter gostado do que viu, repetindo na final o desempenho da bateria anterior, marcando um 8.75. Jai Burns também queria o título e deu o troco com duas ondas de pontuação média. Estava difícil se manter em pé sobre a prancha e manobrar era um detalhe nessa verdadeira máquina de lavar. Rimmick parece ter a terra. Rimmick parece terá que As condições estavam realmente extremas e Jason chegou a quebrar o pranchão. Sem se fazer derrogado, mesmo com a liderança consolidada, ele partiu novamente para dentro d'água, conseguindo somar mais 7.25 em sua última onda. Como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar. Assim, Jai ainda tentou uma última cartada, mas Ribby já tinha garantido os pontos suficientes para chegar ao lugar mais alto do pódio. Mais que o título, o sul-africano garantiu uma chance única de chegar ao posto de número 1 do planeta, pois a decisão da temporada será em sua casa, Jeffries Bay, onde já fez até uma final em uma etapa do Mundial de Pranchinha. Eu só fui sucesso com as vaves, sabe? As vaves vêm onde eu estava e eu fiquei muito orgulhoso, realmente, realmente orgulhoso. Eu estava pensando em chegar fora da frente e encontrar uma vave, sabe? Foi muito difícil de chegar fora da frente e eu estava pensando em pegar a vave e ficar na minha pauta. E eu praticamente fiz isso e, felizmente, eu estava ganhado com os pontos, sabe? Eu estou realmente orgulhoso e estou tão feliz, eu não consigo acreditar mesmo. Eu estou aqui agora. Vão! 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 Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!